Pessoal, eu vou estar ensinando para vocês aí o que eu vou fazer, um biogás aqui. Você vai usar esteco de vaca, de porco, galinha, o que tiver você pode usar de esteco orgânico, resto de comida, fruta, você pode jogar tudo dentro. Aqui eu estou com uma caixa de, para fazer o biogestor de mil litros. Aqui é a tampa dele, aqui é a tampa dele, aí essa tampa que vai lá, o que é que faz? Aqui você vai circular com o lápis e cortar, aí tem que ficar bem justinho, vocês verem. Depois vocês encaixam o cano dentro da tampa. Aqui eu vou usar a velha do calha, que eu esqueci de comprar. Vou fazer esta primeira parte e depois vou fazer nas outras. Aqui eu vou pôr o velha do calha aqui em cima e aqui embaixo. Aqui não pode entrar, senão não dá certo. Aqui eu tenho também uma franja de uma polegada, que é para saída do gás. Furei o buraco aqui, vocês podem ver, bem, ele está bem apertado. Aqui depois eu vou encaixar, eu já vou encaixar agora. Aqui eu só vou enroscar por dentro e apertar. E aqui essa outra parte vai ficar desse jeito. Vocês não podem esquecer, vocês têm que pegar o cano, é porque eu fiz para adiantar o vídeo. Vocês vão cortar. Vou cortar aqui, desse lado, desse e do outro. Aqui vai ser a entrada do esteca aqui. Vai ser a entrada do material orgânico. Aqui depois eu vou enrosquear com o velha do calha. Só para vocês entenderem. Aqui encosta e não está em banho. Vocês fazem aquele furinho para o cano que eu mostrei. Para quando for material orgânico, ele sair para fora. Vocês vão precisar, mais ou menos, de 3 metros desse cano aqui. Uma franja de uma polegada. Vão precisar dessa curva aqui mais aberta. Essa franja aqui vai ficar por dentro. Vem cá, vamos lá. Vocês têm que fazer aqui, ó. Um furo. Vocês vão marcar que fique bem encaixado também. Fiquem apertado. Fica aqui depois, ó. Fica bem acerto. É um trabalhinho, mas tem que ser assim. Vai ser esse aqui, eu já vou pôr para ficar. Para ficar tirando. Olha, já encaixou. Aí vai usar essa curva aqui embaixo, ó. Do lado de dentro aqui da caixa. Eu vou pôr para o dentro. Vou filmar aqui, ó. Vou pôr essa curva lá por dentro. Nesse cano aqui, ó. Aí essa parte aqui. Eu vou pôr para alongar mais. Vai ficar desse jeito dentro da caixa lá. Aqui não vai ter problema de entupimento. Você usando um cano de 100. Outras pessoas fazem com um cano de 50. Entende? Uma polegada. 75. Mas depois você pode ter entupimento. E você já fazendo com um cano desse aqui. Você não vai ter problema com entupimento. Essa parte aqui vai nessa aqui do lado de dentro. Só para vocês entenderem. Eu vou destampar aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e pôr do lado de dentro, ó. Ó. Só para mostrar para o pessoal. Aí o jeito que vai ficar, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Aqui vai ficar meio ruim de filmar. Mas só para vocês entenderem. Vai ficar desse jeito, ó. O material. O material que for. Que for descartando vai sair aqui, ó. Que vai ser a saída. Aí aqui também tem que usar. Pode ver que ficou bem vedado. O segredo é ficar bem vedado. Porque quando você pôr o vedo da caída aqui. Entendura epóxi pode usar também. Você pôr nos dois lados. Aqui não vai ter perigo de sair, ó. Aí, ó. E aí vai ficar aberto. Aí depois eu vou pôr uma curva aqui, ó. Pega aquela curva lá para mim que está. Vou pôr uma curva aqui. E aí eu vou fazer o... Vou fazer um buraco do lado aqui, ó. Para aí... Vai ser o depósito do resto orgânico. Que não vai ser mais usado. Que vai ficar assim, ó. Para vocês entenderem. E vai ficar aberto direto. Toda vez que for colocando lá. Quando ela estiver cheia. Esse aqui é o... Aí vai saindo para o cá. Coloca lá. E vai saindo para o cá. Tipo aqui, ó. Ó. E coloca lá em cima. Coloca lá. E sai por cá. Todo processo que eu vou fazer. O material orgânico aqui. Eu tenho que esperar mais ou menos 15 dias. Depois que ela estiver no nível aí para o gás gerando. Aí gera... Uma caixa dessa dá para gerar um gás. Para quase manter a casa. Depende do tanto de material orgânico. Que você colocar por dia. O preparo do material depois vou fazer. Vai ser tipo um balde de material orgânico. Com um balde de água. Você põe o mesmo tanto que pôr de água. E mexe. E coloca nessa parte aqui em cima. Essa aqui é a primeira parte. E quando vai fazer mais. Inscreva aí no nosso canal. Meu Brasil, meu Nordeste. Facebook. E Youtube. Tenham todos um bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite.